Música Meta e dança e vai, todo mundo vem Meta e dança agora, todo mundo vem Meta e dança agora, mete dança nessa dor Então, solta, solta o parango Vem, solta o parango Solta, solta o parango Vem, solta Deixa batendo, vamo aí Se liga aí Tony Salles tá lançando um movimento novo Tony Salles tá trazendo um movimento novo O parango tá lançando um movimento novo A novinha tá dançando, querendo de novo Tony Salles tá lançando um movimento novo Tony Salles tá trazendo um movimento novo O parango tá lançando um movimento novo A novinha tá dançando, preparou Subiu, subiu, subiu Mete dança e vai, todo mundo vem Mete dança nessa zona, vai Todo mundo vem, mete dança e vai Mete dança agora, todo mundo vem Mete dança, mete dança, mete dança Prepara, sobe, vai Mete dança agora, todo mundo vem Solta o parando, vai Mete dança agora, todo mundo vem O Net dança agora, todo mundo vem O Net dança agora, o Net dança vai, o Net dança vai Tony Sallis tá lançando um movimento novo Tony Sallis tá trazendo um movimento novo O Parango tá lançando um movimento novo A novinha tá dançando Vamo! I got no rules, I count em